Fui à fonte beber águas, Anchei um raminho verde, Quem o perdeu tinha amores, 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 Dá-me uma gotinha de água, Peça que eu o socorrei, Entre pedras e pedrinhas, Entre pedras e pedrinhas, Alguma gota de a fé, Alguma gota de a fé, Quero molhar a garganta, Quero cantar como a rola, Quero cantar como a rola, Como a rola ninguém canta, Me acredita, Podes crer, Dá-me uma gotinha d'água, Dá-me uma gotinha d'água, Dessa que eu o socorrei, Dá-me uma gotinha d'água, Dá-me uma gotinha d'água, Dessa que eu o socorrei, Que eu o socorrei, Entre pedras e pedrinhas, Entre pedras e pedrinhas, Entre pedras e pedrinhas, Alguma gota de a fé, Alguma gota de a fé, Quero morrer a cantar Quero cantar como a rola Quero cantar como a rola Como a rola ninguém canta Quero cantar como a rola Quero cantar como a rola Como a rola ninguém canta Quero cantar como a rola